Valente mesmo é quem não briga. Muito interessante essa frase, né? Esse é o tema da campanha nacional do Ministério Público que vai ser realizado nas escolas. A ideia é reduzir a violência entre os jovens. Alguns assuntos como valorização da vida, bullying, vão fazer parte de um plano de aula para ser discutido em sala, como se fosse uma disciplina mesmo. A discussão sobre bullying, violência de forma geral, faz parte das aulas nesta escola. Mas é assim, em grupos pequenos, para que os alunos se sintam mais à vontade, que eles recebem orientações mais diretas a partir de situações que eles já viveram. A festa de 15 anos de Luísa quase acabou por causa de uma briga. Algumas pessoas envolvidas eram meus amigos, que acabaram discutindo com pessoas que não foram convidadas. Mas a gente conseguiu resolver sem que acabasse tanto com a festa. Bruno e Guilherme até já entraram em briga, mas se arrependeram. Foi um ato inconsequente. E você para para refletir e acaba falando, para que isso? Não teve necessidade disso. É motivo besta que dá para evitar, né? Se o outro está meio que sangue quente, você para, dá uma refletida, vê se vai valer a pena. A juventude, ela tem a impulsividade, né? E assim, às vezes, uma brincadeira boba, dar um tapinha na cabeça do colega, pode virar uma confusão. Então, professores, pessoal do pátio, todo mundo tem que estar muito atento. O esforço todo é para evitar cenas chocantes como estas, de duas meninas que brigaram num colégio público de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio. Uma delas chega a arremessar uma carteira contra a outra, que tenta se defender. E para estimular a valorização de atitudes não violentas, o Conselho Nacional do Ministério Público levantou quatro temas básicos, como parte da campanha Conte Até 10, para serem discutidos na sala de aula. Entre eles, os direitos e deveres dos adolescentes e violência nas escolas e bullying. Uma informação contribuiu muito para levar a campanha para as escolas de ensino médio. Segundo o Conselho, 40% dos jovens brasileiros que morreram neste ano foram assassinados. O Conte Até 10 é, vamos imaginar soluções não violentas através de uma forma mais civilizada de lidarmos com os momentos e arroubos de agressividade, que infelizmente atingem todos, em especial nós estamos trabalhando com o nosso público de adolescentes e juvenil. Quem já mudou de atitude acredita que a campanha tem tudo para dar certo. Se pelo menos um jovem, através dessa campanha, pensar duas vezes antes de entrar em uma briga, eu garanto que ela já vai ter atingido o seu papel. Muito bom, né? Não é só jovem que tem que contar até 10, todos nós temos que contar até 10, no trânsito, em situações de estresse. É na impulsividade, a gente não consegue resolver nada, além de se envolver em briga e em confusão. Conta até 10, se for preciso conta até 100, conta até 1000, sai do lugar, respira, você tem que fazer a sua parte. Sem dúvida. E lá na nossa página na internet você encontra todos os detalhes da campanha com os temas que serão discutidos na sala de aula. Tem também orientações para os pais, para os estudantes e para os educadores. Então vamos relembrar, né, o nome da campanha, Valente Mesmo, é quem não briga, seja valente.